A casa é minha Spear de um lado Spear do outro Vamos ver o que é que vai acontecer Amigos aqui continuamos em oitavo Não temos subido no ranking De facto A coisa não está muito famosa No último episódio amigos Nós não tínhamos rivalidade com o Dolph Ziggler Mas depois do combate Em que o Silvio terminou logo o episódio É o meio da semana Se não viste passa no canal e vê Antes de continuar a ver este O Silvio aconselha sempre Para acompanhares pitada Toda a história de WWE Aqui no canal do Silvio Para não perderes nenhum episódio Mas como eu estava a dizer Dolph Ziggler Eu entrei pelo ringa dentro E dei parada no Dolph Ziggler Automaticamente Faz parte da história E então fiquei com a rivalidade do Dolph Ziggler Vamos ver o que é que isso vai dar Provavelmente vai ser o meu adversário No Wrestlemania No próximo Power Preview Vamos ver se é assim Ou não Vamos lá embora Então para o nosso combate de hoje Contra O Roman Reigns Que combate épico Poderá vir a ser este O Silvio vai se equipar aqui Espero que vocês já estejam equipados Com o som bem alto Não é preciso pôr em muito alto Porque muito alto também pode fazer mal E não é nada aconselhável Que vocês metam alto Principalmente se forem em cenas de pôr nos ouvidos Se for tipo aparelhagens Tipo colunas Já se pode pôr um bocadinho mais alto Agora Se for mesmo tipo fones e etc E sempre se ter cuidado Aí está Não há combate com o Roman Reigns Ou menos da mesma maneira Não irá acontecer Ele está aqui para conseguir uma revista Lançando fogo com fogo Deixando-o com toda a sua frustração e angústia Oh e olha-o ir Mesmo o refeiro não pode lhe parar Eu acho que você vai precisar Mais ajuda que isso E agora Depois deste ataque Como é que Seals está No hospital né Não É que o combate vai continuar assim Já estou a começar Nem amarelo É laranja amigos Vai ser muito engraçado Realmente vai ser É missão impossível nós ganharmos Será possível? Nós conseguimos ainda ganhar este combate amigos Cheiram que A probabilidade disso acontecer É muito pequena Sai daqui Toma lá disto Toma lá disto Toma lá disto Sai daqui Toma lá Vamos ver Olha-o Que os todos Ele realmente faz-o uma arma devastadora Ele está trazendo Ele está trazendo No final do ringue agora Eu não posso lhe culpá-lo Deixem-o no ringue Roman Reigns Parece que não nos ajuda Imagina o que você sente Ser deliberadamente Depressado de oxigênio Por um apóstolo Durante um match Isso é quase Insofrable Não é brincadeira Isso está ficando fechoso Está ok Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Celso Ganhei 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 Nós vimos Roman Reigns devastar um adversário Com movimentos de poder Que normalmente seriam resumidos por dois homens Deixem-o no double-cube Deixem-o no adversário Deixem-o no adversário Come on Celso Bora Vamos fazer cover Eu já estou em estado crítico Faz a cover Acho que Celso vai passar a primeira Vamos levantar Se eu vou me desculpar É a minha tosse mesmo Se eles ainda continuam meio constipados Nesta mudança de tempo Dá a cabo de mim Oh Really? Estes são grandes competidores Great Tremendos Gladiadores Aqui em WWE Uma das melhores Superstar Que a WWE Tem de oferecer Anda aqui Que eu já tenho aqui Uma cena para ti Olha lá Se gostas disto Vai Ele está jogando Clássico Aqui E é quando ele é o mais perigoso Roman Reigns Verece o seu assalto Mas ele sempre traz O seu poder Deixem-o Ele pode fazer aqui Ele tem Ele tem Dois Só para assustar Os vossos corações Até 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 sei lá Até sei lá Até treme Até treme Quanto mais tempo Que alguém pode se defender Nesta condição Você está certo Ele não vai poder Pair um pouco mais de futebol Era fixe De vez em quando Saffar Estou todo de futebol Estou completamente Todo de vermelhão Estou completamente todo de vermelhão Outra vez Estão a conseguir Saffar Ele está muito rápido Está muito forte Roman Reigns Aqui E a dominar O comando Claro Estou a entrar já Muito débil Para ele Não é nada fácil A sofar Estes ataques Oh Come on Seus Vai lá Acorda 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 Por favor Oh Jesus Não dá nada Nada fácil Fanda aqui Mas eu não estou A ficar a dar parada A noite toda Não Deves pensar Que mais A manobra mais perigota É o momento É o momento Que temos que arriscar Amigos Não este momento Devoar Mas não é se tem Signature E se nós a deixamos Aplicar Pode ser o nosso fim Outline Contra as cordas Estou a caminhar Já para ganhar Uma signatura Vamos ver se se consegue Antes de Roman Reigns Entrar em ação Com a sua Muito complicado Se ele está Completamente Massacrado Oh It's gonna be Happen Superman Pants Roman Reigns E é mesmo E é mesmo E agora Torna-se Muito complicado De safar Amigos Muito complicado Vamos ver Vai lá Calma Estás muito nervoso Vamos já Acabar o combate Meu Nada fácil Mas ele neste momento Tem um Finisher Oh Sério Se eles Anodas D&T E poderá começar A preparar o Spear E é isso Que ele vai fazer E se o Seus Não se safa Desta Meus amigos Já fui É impossível É muito rápido É muito rápido É muito complicado Está prestes a acabar O nosso combate Amigos Será que se consegue Inverter Isso pode ser Eu acho que ele tem O Isso a fame Vai buscar Não queres acreditar Espera aí Que agora tenho A signatura Já hemos conversado De outra maneira Já hemos conversado De outra maneira Percebes É isso Tu vais já perceber Amigos Estamos dentro Do combate Estamos dentro Do combate Oh Oh My god Seam orte Seam orte Seam ou Seam orte Seam orte Mas Porém Isso De outra maneira Você tem que Peraí Seam orte Uma Moc Você está Moc Seam ou Carreiro Ou Seam Sério que ele vai se levantar outra vez? Estou à rasca da cabeça. Aí, a sério! Como é que ele se livra daquela? Não, não, não! Por favor! Oh, come on! Ai, buscar! Oh! 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 Superman Punch Incoming! Não te vais chapar! Vais vascar! Calma que eu tenho aqui outra para ti! Calma que eu tenho aqui outra coisa para ti! Se ele se pode dar a volta a este combate! Era incrível, amigos! Uma grande vitória! Era incrível! De acontecer! Grande combate aqui! É isso! O finisher! Smackdown! Vamos ver se o Siles consegue! 1! 2! Pfff! E o Roman! Essa farsa! Depois de... Um Superman Punch! E um Spear! Este não está terminado ainda! Hemos visto muitas pessoas que voltaram de ser em forma muito pior! O Siles agora... Por cima do combate, claramente! Vamos ver o que é que o Siles vai fazer! Mais um pin! Dirty pin! Dirty pin! 2! E... Roman não safar-se! Oh! 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 Toma-lá disto! Toma-lá disto! Toma-lá disto! Olha, olha! A sério? A sério? A sério? A sério, amigos! Quase me parti a cabeça, este malhote! Ah, Siles! Começa-se a te safar, por favor! Começa-se a te safar, Siles! Senão isto vai começar a ficar muito complicado! É só isto que eu tenho para dizer! Olhe o Roman Reigns aqui! Dirty pin! Mais um! Poderá ser o fim, amigos! Ai, não te safas, Siles! E não te safas outra vez, Siles! Oh! Que tiro na cara! Que um jogo! Vai, Siles! Vai, Siles! Não mais? Isso! Anda aqui, mano! Anda aqui, que agora é coisa! Vamos ver se acermos com o lado! Vamos ver se acermos com o Roman! Será? Incrível! Incrível esta recuperação! Não está a aparecer o signator, não tenho que se ter a mira para ele! Oh, meu Deus! Deita-te do chão, mano! Sabe isso, Horário! Já me estás a estrovar, meu! Bem, ele levantasse outra vez, meu! Bem, ele levantasse outra vez, meu! Mistake! Mistake! Mistake é agora! Mistake é agora! Mistake é agora! Anda com! Anda com! Buuuu! Acabou para ele, amigos! Já veio um carro tangas! Acho que agora acabou para ele! Agora acabou para ele! Melhor! 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 Superman Punch e dois Spears! Melhor! Acabou! Não! 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 Mais! Não! Não! Você não vai lidar em cima dele! Que coisa tão tamanha! Não corresponde ao meu brother! Deve posar! Um, dois, três, porém! By way of Painfall! Oh my god! Sim, sim, Sills! Sills is back! Que combate amigos! Que reviravolta! Depois de sofrer aquela ambush! Do Ziggler! Um teu claramente... Débil! E completamente a amortecer este Roman Reigns! No entanto, Sills a recuperar! A conseguir, por muito pouco... Sobeviver aos ataques do Roman! O Pinkfall à terceira tentativa! Por duas vezes! E depois, a conseguir inverter! O feitiço contra o feiticeiro! Superman Punch a dobrar! E Spier a dobrar! A fazer com que ele consiga uma grande vitória! Olha, fiz a cena da Autority sem querer! Amigos, combate de loucos! Combate épico de domingo! Deixem o vosso apoio, amigos! Muito importante! Vocês têm se esquecido de deixar os likezinhos no vídeo! Eu sei que há muitos de vocês que gostam! Mas, por vezes, esquecem-se! E não custa lembrar-vos! Porque vocês, de facto, devem comer muito queijo! Não, mas é importante, amigos! É importante que possam sentir aquele apoio que senti há uns tempos! Que senti no 2K para 15! E hoje em dia, neste 2K para 16! Não está a ser da mesma forma! Mas, espero que o pessoal volte a demonstrar o seu apoio! Nos vídeos de WWE, amigos! Que nós tanto gostamos! Está muito perto o WrestleMania, amigos! Será que vamos ter um combate contra o Fandango? Perspectivas do combate no meio da semana! Vamos ver se acontece ou não! Ziggler, anda aí! Anda aí! A tentar dar cabo do canaste! Vamos ver se o Silvio lhe consegue dar a volta! E, provavelmente, no Purple View, nós vamos ajustar contas! WrestleMania! Main Event! E conto com vocês! E também desse lado, amigos! Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma! Até à próxima! E... Fui!